Eu espero que sim, eu sou Maria Serqueira e espero que esteja tudo bem com vocês, que o ano de 2020 tenha iniciado repleto de bênçãos. Pessoal, eu hoje venho apresentar para vocês aqui uma planta, que essa planta, ela nasce assim, aqui ela está à beira de um muro, ela nasce nas calçadas, ela nasce nos terrenos baldios e ela tem um odor que não é nada, nada, nada agradável. Antes eu quero dizer para vocês que por eu estar aqui na rua, vai ter muito barulho. Então ela tem um cheiro, gente, que não é nada agradável. O seu nome científico é Petivella, aliás, mas a gente conhece ela por Rabo de Gambá, por Tipi, por Amansa Senhor e assim por esses nomes. É usada muito na cultura africana, né? A cultura africana usa muito. Mas vamos falar dos seus efeitos medicinais para nós. Os efeitos medicinais dessa planta. É uma planta, a maioria das pessoas chama de Gambá. Olha a florzinha dela aí, ó. Está florido esse peito. Chama de Gambá. Ela é uma planta depurativa do sangue. É uma planta que foi testada em camandongos. Ela serve para muitas coisas. É anti-inflamatória, anti-depurativa, antioxidante. Serve para dor de dente, dor de cabeça. Serve para inflamações nos ossos, reumatismo, partrite. Então, ela serve para muitas coisas. E foi testado em comandongos de que ela cura tumores malignos. Foi testada, né? Eu pesquisei no portal da educação e foi testado de que ela cura tumores malignos. Então, é comum que as pessoas que têm o câncer usem o chá dessa flor. O que é usado dela são as folhas para o chá. A sua raiz, ela tem uma seiva. Uma seiva muito forte que tem o mesmo valor de uma injeção besetacil. A seiva que tem na raiz dessa planta. Veja bem como ela é anti-inflamatória. Então, ela tem a mesma propriedade de uma besetacil. Então, é uma substância chamada benzel. E essa planta tem nas raízes, onde as pessoas usam para fazer, lavar feridas malignas, para fazer emplastos, em feridas malignas ou não malignas. E as folhas para fazer o chá. O que é usado das folhas. Só que, prestem atenção, ela é também, viu? Ela também tem contraindicação. Ela é abortiva. E não se pode usar demais, entendeu? Tem que ser, ó, na medida certa. Para um chazinho, três ou quatro folhas. É recomendável que um terapeuta, um fitoterapeuta, sempre lhe acompanhe. Ah, mas o que é um fitoterapeuta? Eu não sei. São pessoas... Porque, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem todo mundo que entende das plantas precisa ser biólogo. Precisa ter estudado em faculdade, não. Nós temos aqui um fitoterapeuta que ele passa qualquer remédio natural e muitas pessoas se curam. O que vale são as experiências, os cursos, as experiências, a experiência de uma vida inteira. Uma pessoa com 80 e tantos anos já viveu uma vida inteira passando remédio fitoterápico e sabe o que está fazendo. Então, é preciso. Essa folha não se toma demais, não. Senão, mata. Ela tem que tomar na medida certa. É muito bom para quem está com câncer tomar um chazinho. Não se toma demais. Toma uns oito dias um chazinho, uma vez no dia, duas. Porque foi testado em comandongos de que ela cura ferida malíquia. Aqui, eu estou apresentando para vocês. O cheiro dela é horrível. Mas o cheiro dela é cura... Se você colocar em qualquer ferida, cura mesmo. Você não pode ter medo de passar em cima de ferida, de fazer em plástico, de fazer o chazinho para tomar. Ela tem o efeito analgésico. Tem o efeito analgésico. Por isso que é para dor de dente, toma e passa a dor na hora. Para a inflamação da genil, toma e passa a dor na hora. Porque ela tem o efeito analgésico. Então, é uma planta medicinal muito boa. Está aqui, ó. Maravilhosa. E eu estou passando essa experiência para vocês. Tá bom, pessoal? Sem esquecer. Grávida. Não usa. Nem você usa essas coisas aqui. Você só usa o extrato da raiz, a água da raiz. E você só usa as folhas para fazer o chá e moderado. Não pode tomar demais. É bom sempre que um fitoterapeuta te oriente, né? E você pode usar para inflamações externas. Você pode usar o suco para inflamações externas. Para uso de câncer, de feridas e de outras coisas. Assim, eu estou mostrando para vocês, compartilhando com vocês. E que Deus seja louvado.